E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Tainan na área com você pela próxima hora, sempre com uma conversa incrível e hoje, gente, eu estou aqui emocionada, não tenho roupa para esse evento, por isso a gente vai tirar, mentira, a gente não vai tirar a roupa, não, mas quem está aqui na minha frente hoje, diretamente de Goiânia para o mundo, é o cara cujas obras de arte batizaram esse estúdio. Eu tenho três obras dele, uma eu ganhei de presente do meu amigo Arthur, do estúdio A5, e as outras duas eu comprei durante a pandemia, que representa muito missão, visão e valores. Eu gosto muito do trabalho dele, e agora estou conhecendo pessoalmente esse incrível artista Diogo Rostoff, comigo hoje, bem-vindo! Obrigado, Tainan. Cara, nem nunca imaginei que esse momento fosse chegar, você está aqui na minha frente em June, York, que veio a trabalho, né? Sim. Obviamente. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui, sou realmente muito fã do seu trabalho, acompanho você nas redes, enfim, desde a pandemia, desde ali um 2020, um remoto 2020, depois o mundo deu uma acabada, não é mesmo? Sim. Mas as suas obras sempre me tocam bastante, assim, mas vamos começar do começo, aonde você começa, como a arte chega na tua vida, assim, foi ainda criança, qual foi o teu primeiro contato? Porque quando a gente é criança, tem todo esse lado lúdico que a gente é autorizado a estar. A gente cresce, isso é meio tomado da gente, porque a gente tem, né, tem uma vida adulta, e essa coisa de desenho, de arte, ela vira um hobby, né, quando muito. É, eu comecei de criança, né, acho que com todo mundo, assim, mas é, e aí eu continuei, né, não parei, assim. Você começa com o que, exatamente, com um desenho? É, eu tinha um, eu tenho um tio, né, ele trabalhava na distribuidora de revistas, assim, de uma editora, e aí ele levava uns gibis pra casa que era detonado, assim, rasgava a capa do processo e tal. E aí eu lia muito o gibis de criança e ficava ali também copiando os desenhos, tudo. E ali até vésperas de vestibular, assim, eu tinha uma ideia de ser cartunista. E aí, não lembro muito bem ali os caminhos, mas aí eu acabei optando, eu já tinha experimentado pintura, assim, e acabei fazendo design gráfico, né. Mas antes disso tudo, arte, pra mim, era uma coisa também um pouco meio distante, assim, minha referência de arte era, tipo, sei lá, renascimento, assim, capela assistindo, essas coisas, essas coisas que viam em livros de história, assim. Sim, é isso que eu ia falar, essa coisa, essa coisa que a gente tem, não só nos livros de história, mas o que durante muito tempo foi o único e exclusivamente entendido como arte, essa, né. Essas coisas renascentistas, acadêmicas, exato. E aí eu lembro que uma vez, isso, é isso nesse período, assim, meio pré-vestibular ali, ensino médio. Isso a gente tá falando anos 90, final dos anos 90. Não, não sou tão velho assim. A vida da mãe. Quanto você foi pra sua vestibular? 2000 e tanto? Em 2005. Então, foi em 2003. Isso é o quê? 88? 85. Aí... Só tão velho assim, no meio da minha cara, da minha cara. Tudo bem. E aí eu lembro de entrar numa livraria, assim, e tinha uns livros da... Uns livros de arte, assim, sobre arte moderna e tudo. E é engraçado, quando eu vi esses livros lá, eu olhei e falei, ué, mas eu consigo pintar desse jeito. Pô, mas isso aqui é arte, eu consigo, saca? Isso aqui eu sei fazer. E aí deu essa abertura, assim, e aí eu fiquei viciado nesses livros. Era uma coleção da Tachem, assim, uns livros pretinhos, baratinhos, assim. Eu tenho, dali, eu tenho alguns da Tachem. Eu acho, assim, eu acho foda o trabalho dele. E eu lembro que na época eram umas coisas, tipo, de 25 reais, assim. Então eu saí comprando um monte e aí deu essa abertura. Acabei fazendo design gráfico, assim, porque a minha cabeça era, tipo, ah, eu vou ter uma profissão e no fim de semana eu produzo. E era mais perto de arte que poderia te dar uma profissão, né? É, porque também eu não tinha nenhuma referência de um artista que vivia exclusivamente de arte, né? Isso aí também é outra coisa muito distante, sei lá, da classe média, assim, né? Mas ali, já na graduação, eu vi que o design não era muito minha área. Tinha questões ali que não me interessam. E eu já estava produzindo muito, assim. Eu já estava muito desenhando muito, experimentando, pintando. Aí, durante a graduação também, nada a ver com o curso, mas eu já estava fazendo estêncil, eu já fazia lamb, colava na uva. Você foi um adolescente ali no final dos anos 90. Sim. Metade pra frente dos anos 90, né? Aham. O que que você consumia? Você falou do HQ, que na minha época chamava gibi, mas eu sou mais velha que você. Tinha uns gibi, gente, que eram, assim, umas impressões ruins. Os da Panini, as tintas atravessavam. Eu amava, né? E aí, tem a estética de HQ, né? Que era muito diferente, o que vinha de fora. E a estética brasileira. Mas eu lembro que uma época, na TV aberta, tinha umas vinhetas de cartunistas. Sim. Você chegou a pegar essa época, assim, no intervalo do Fantástico, enfim. Sim, eu lembro. Você chegou, assim, a olhar BR mesmo, assim. A gente está falando da arte, você falou do renascentismo e tal. Mas olhar artistas BR, de alguma forma, isso te impactou? É, não, então. Essa questão do gibi mesmo, eu tinha esses gibis de super-herói lá, que chegavam, que era isso, que meu tio levava. Só que eu comecei a ler de verdade, assim, porque eu achava... Até hoje eu acho o gibi de super-herói muito chato, assim. Eu via mais pelo desenho, tudo. E eu comecei a ver mesmo, assim, e ter uma formação, assim, de gibi. Quando eu vi a galera da editora Circo, da Escléte com Banana. Aí, lá em Goiânia, tem uma gibiteca que tinha esses gibis. E ali eu ia e, tipo, não sei como, assim. Acho que, sei lá, era gibi, é para criança, né? É, porque não é, né? A Escléte com Banana não era para criança. Não era muito recomendado ali. Isso, assim, então, isso quando eu vi esses, eu tinha, sei lá, 13 anos, assim. Quando eu comecei a ter contato com esses Escléte com Banana, assim. E ali o desenho deles, principalmente do Angelina e da Laerte, que na época era o Laerte, né? Mas, assim, o desenho desses dois, tipo, eu virei fã, assim, na hora. E aí, também, nessa adolescência, eu comecei a escutar rock, comecei a escutar punk. E aí, eu consumia basicamente isso. Você chegou a pegar a época de zine, de fanzine? Sim. Cara, porque nos comecinhos dos anos 90 ali, era isso que a gente tinha de informação, do movimento punk, das bandas, de tudo, né? Comunicação, basicamente... É, até o, acho que até o advento da internet, assim, da popularização, o zine ainda era muito comum, assim. As bandas mandavam. Às vezes, eu comprava um CD numa distribuidora e vinha com o zine e tudo, assim. E aí, era muito desse material que eu consumia, assim. E aí, ali, já na graduação na faculdade, aí tinha internet em casa, assim. Aí, comecei a ter contato com grafite. Eu conhecia grafite lá, do bairro que eu estudava, tinha alguma coisa ou outra pintada. Grafite ou picho? Grafite mesmo, assim. O grafite foi o primeiro que chegou até você, antes do picho? Não, eu acho que o picho eu nunca tinha reparado, assim. Tinha, mas eu nunca tinha reparado, assim. Não foi uma coisa que te alcançou, assim? É, eu fui prestar atenção em picho bem depois, assim. O grafite eu prestava mais atenção e aí não tinha alguns lá no bairro que eu estudava. E aí, na internet, eu comecei a ter contato com a galera, principalmente daqui de São Paulo, né? E aí, nesse rolê, assim, eu comecei a ver uns extensos. E aí, bateu muito com a estética do punk, assim. Simplesmente o preto e branco ali, mais carimbado, assim. Então, aí eu fui ligando uma coisa com a outra, as influências foram casando, assim. Que me remeteu também ao preto e branco do Angeli, por exemplo, saca? Aí uma coisa foi ligando, assim. Foi fazendo sentido. E aí eu fui formando essa minha estética, esse meu interesse no desenho, assim. Foi descobrindo como se expressar esteticamente, né? O stencil, ele te permite um milhão de possibilidades. A arte permite um milhão de possibilidades, né? Mas eu vejo que no seu trabalho, embora ele seja muito cheio de detalhes, é sempre pessoas em primeiro plano, né? Tem sempre uma coisa humana, assim, que eu vejo em primeiro plano. Sim. Uma ação humana. Embora seja muito cheio de detalhes, enfim, né? Talvez seja um pouco dessa influência de gibi mesmo, né? Que é basicamente, qualquer gibi que você pega, assim, basicamente só tem pessoas desenhadas, né? Assim. Recentemente que eu tenho mudado, pensado outras coisas. Tenho experimentado colagem, então é o que tem na mão ali. Às vezes não tem nenhuma pessoa. Como essa capa aqui mesmo, o único traço de pessoa que tem é isso aqui e a perna, né? Mas aí é... Mas isso aqui também é um trabalho bem recente, assim. Porque depois eu fui meio que também enjoando de ficar desenhando pessoas, assim. Chega de gente na minha vida. Eu vou desenhar um porco-abelha hoje. Mas você... Você tem um marco zero na tua vida de artista, assim? Porque quando eu entrevisto bandas, as bandas falam Ah, o marco zero foi o primeiro show que a gente fez. O marco zero foi quando a gente lançou o primeiro EP ou o primeiro disco. Já entrevistei artistas. Ah, meu marco zero com artista foi quando tocou minha música novela e eu fiquei conhecido, enfim. Você tem aí um marco zero, assim? Porque você está lá estudando, está na faculdade, entendendo que aquilo tinha coisas ali que não te interessavam. Quem entrou e quem saiu dessa faculdade? Ah, Tainan, tem... Eu não sei se eu tenho um marco zero, mas tem vários marcos importantes, assim. Eu lembro da primeira tela que eu pintei mesmo, uma telinha pequena, assim, tipo, 20x30, que está lá em casa até hoje e tal. Aí eu lembro do primeiro extenso que eu cortei também, que aí foi um... Talvez seja o marco zero, não, não... Pra você. É, na street art, assim. Pra mim, na street art, eu não estenso, né? E... Não sei, assim. Teve... Eu acho que talvez a minha segunda exposição foi uma exposição realizada aqui em São Paulo, que era uma exposição que rolava numa ONG chamada Ação Educativa. Todo ano, no dia do grafite, eles faziam... Eu não sei se faz ainda, mas... Ou faziam uma exposição coletiva e tudo. E aí, assim, eu acho que eu tinha dois, três anos de rolê e aí eu fui convidado... Pra participar, né? Aí são pontos, assim, que vão marcando a carreira, né? São importantes. Acho que é por aí, assim, o começo. Hoje você tem um ateliê, né? Sim, tem um ateliê lá. E essa construção de ateliê, de um espaço de trabalho, ela é diária, né? Nunca tá pronto. Sim. Inclusive, essa semana eu tava lá de mudança, assim, reorganizando as salas. Porque o ateliê, ele é no mesmo lote que eu moro, mas é uma casa que eu tinha um familiar que morava lá e eles saíram, então, tipo, eu fiquei... São quatro cômodos, assim, foi bem grande. Meio privilegiado nesse ponto. E eu tava tentando deixar ele mais funcional, assim. Mas é isso, assim. E é quanto espaço você tem. Quanto mais você tem, mais consegue enfiar coisas lá e consegue estruturar e tudo, assim. Essa questão de trabalhar com essa linguagem da street art, com o stencil, enfim, ela também, ela te acarretou uma consciência política de estar na rua, de ser, ainda que esteja em galerias, grafite, street art, sempre hoje tá em galerias, né? Porque o capitalismo todo pertence. Mas você tem um... No momento que você tá fazendo, você tem as questões políticas... Não digo política partidária, não. Sim. Porque eu vejo muito de política no seu trabalho, né? Do cidadão mesmo, do cidadão político. Isso, essa interferência vem da onde? Da tua experiência, assim. Porque eu sei que o movimento punk, ele tem essa coisa política. Sim. Hora anárquica, né? Hora revolucionária, enfim. A gente teve no Brasil, lá, acho que o marco zero do movimento punk, talvez, midiaticamente tenha sido o Festival do Fim do Mundo, lá no SESC, enfim, né? Cólera, ratos. Como que isso atravessa os seus trabalhos? Acho que essa influência política vem daí, assim, mais do que do grafite ou da street art. Vem mais do punk, da leitura de zines, da leitura de textos políticos, assim, em geral, sei lá, desde os citacionistas, por exemplo, Gaidebo, por exemplo, essas coisas. Cara, eu acho isso tão importante, só te interrompendo, desculpa, mas eu acho tão importante esse papel que o zine faz e que esse movimento, que é entendido como uma subcultura, faz de conscientização ou de fazer com que, sei lá, jovens tenham acesso a leituras, né? Imagina, eu com 12, 13 anos lendo textos de movimento anarquista, que eu jamais veria, poderia fazer 15 graduações, que eu jamais veria isso. Exceto se eu fosse socióloga, sei lá, um estudo mais profundo direcionado, né? Mas eu acho que esse movimento punk, em especial nos 80, ali 90, através do zine, informou e politizou muita gente, né? É, e o mais legal é que hoje em dia, muito das pautas, sei lá, muitos dos movimentos das pautas, antirracista, veganismo, feminismo... Eu fico muito feliz disso estar difundido fora de zine, que é uma mídia muito restrita, né? Sim, Bikini Kill tava lá, né? Sendo feminista, nas verduradas, que era vegano, tal. E é muito legal que isso hoje não depende do zine, que é muito restrito, que é, tipo, muito nichado, assim. E que a galera que não tem nada a ver com punk, mas tá... Tá consumindo. É, tá consumindo essas pautas e produzindo, e debatendo, isso é muito legal, assim. Mas eu acho que muito vem disso mesmo, desse início, vem desse nicho, assim, muito específico, né? Sim, sim. Porque era muito fechado, né? Eu lembro que tinha uma época que era, sei lá, teve uma lei que era proibida andar de skate em São Paulo. Tinha toda uma questão, né? Depois, nos anos 80, não, 90, a gente teve a questão do rap muito forte, né? Acho que Racionais ali foi um marco também na história do Brasil, né? Deixou registrado... Porque eu acho que a arte também é um registro da nossa história, né? É uma fotografia de um período histórico. E assim como o movimento punk ali nos anos 80 trouxe um negócio, né? Da gente ter que olhar e estar hoje... E estar refletindo até hoje, o rap também teve seu papel com os elementos do hip hop ali, com bandas como o Racionais, como o RZO, enfim, tantas outras facções, enfim... É, eu tô aqui falando de punk, mas o rap também... Acho que o rap entrou na minha vida antes do punk, assim. Que é onde eu estudava, era escola de periferia, tinha... Escutava rap, todo mundo lá escutava rap, essa troca de fita, fita cassete, assim, tudo. E aí é porque o punk, ele entrou, assim, e ficou, assim, bateu forte, né? Mas o... Mas o rap também é uma coisa que também tem esse papel de formação, assim, na minha educação, digamos assim, né? E, principalmente, é bem isso que você acabou de falar, assim, as letras racionais, as letras... Lá em Goiás, a gente não escutava muito rap de Brasília, assim, então era... Mas que também tinha a mesma pegada política, assim, mesmo de denúncia e tudo. É verdade, né? Eu tô super... Obviamente, né? A gente nem percebe quando a gente comete essas... Essas... Essas gafes. Mas eu tô super centrada no sudoeste do Brasil, que é a minha geografia, né? Como que era lá no centro-oeste do Brasil todos esses movimentos? Porque Brasília teve lá nos anos 80, o rock Brasília, tinha uma questão punk e tal. Bandas que ganharam mídia, tipo o Pleb, enfim. Mas bandas locais, existe uma cena... Existe. Ali, assim, pulsante? Existe. Porque eu sei que tem um festival de rock, né? Não é Goiabada, é o nome de uma marmelada. É o Bananada. É o Bananada. Tá vendo? Goiabada, Bananada, é isso, Marmelada. Tem o Goiânia Noise também, que foi muito maior ali no... Até, sei lá, os anos 2013, talvez, assim. Ele era muito grande, um dos principais do país, que era de rock independente, assim. Mas tem, tem uma cena considerável, assim. Tipo, uma cena de bandas tanto de rap ou de punk, hardcore, assim. Que, na real, acho que eu vi muito mais shows dessa cena lá do que de bandas daqui. Mas tinha um movimento Goiânia-Brasília sempre de trazer alguma banda daqui, ou do sul, ou de outro lugar. Você já te coçou, assim, ter banda? Nem que fosse pra fazer a capa do disco. Não, eu já... Eu toquei bateria, assim, um tempo, mas não... Teve esse momento, batera. Por que batera? Porque era... A banda não tinha batera, eu fui tocar batera. É, meio que por aí, assim. Não quis continuar na música, assim, não te... Artisticamente, não te... É, não sei, assim. Eu gosto muito, escuto muito, né? Mas não... Pra tocar, não sei, sabe? Não é só pegar, né? É, não... A gente pergunta pra ele, qual que era o estilo da banda? Ele falou, eu toquei a mocha music, né? É, sertanejo. Sertanejo, né? O Goiás é só sertanejo, só o agro... Toquei pro Bruno e Marrone. Ó, tá vendo? Batera de Bruno e Marrone comigo hoje aqui nos estúdios. Brincadeira. Vamos jogar umas mentirinhas aí pra engajar a galera do sertanejo aqui no programa. E aí, você sai da faculdade, terminou a faculdade. Você teve trabalhos convencionais, assim, de bater cartão? Você teve esse momento da tua vida de se cobrar, de ser um cidadão? Eu nunca trabalhei com design, assim, em empresas de design, né? Eu sempre fazia trabalhos freelance, assim, mas eu nunca cheguei a trabalhar nisso. Durante uns anos, uns quatro, cinco anos, assim, eu trabalhei na companhia energética lá de Goiás. Era a companhia energética. Hoje, era a... enfim, companhia energética. E aí, que não tinha nada a ver com design, né? Essas coisas meio, tipo, resolver pepino de falta de energia, basicamente, assim. Nossa, eu tava conversando aqui nos bastidores, acabei de falar pro Arthur aqui, ó. Falei, gente, trabalha pra caramba, porque eu nunca mais quero ter uma luz cortada na minha vida. É, basicamente resolver essas coisas. E eu tava com o moço aqui, ó, que pode fazer o gato pra mim. Olha só que maravilha. Aí, até que, assim, eu trampava lá e aí um amigo meu, assim, muito próximo, ficava me enchendo o saco pra eu tatuar, pra eu começar a tatuar, assim. Falei, nossa, o desenho tá massa, eu tatuo com tal, tal. Aí, até que um dia, aí eu, muito estressado, assim, um trabalho estressante e tal, cansante lá. Aí, saí, tipo, do emprego, pedi conta e comecei a tatuar, assim, olha, eu tatuei durante um tempo. Do Neida, você foi lá, comprou uma maquininha e tatuou, foi isso? É, sim, ó, já tinha tatuado algumas vezes, poucas vezes, assim. É que são muitas pontas soltas na sua vida, eu tô tentando achar um caminho aqui. É, não, o cara... Tá. Aí, ele ficava mexendo o saco, aí eu experimentei ali algumas vezes, tipo, deu certo. E aí, aumei uns dois. Você tatuou, qual foi a sua primeira tatuagem? Uma borboleta, o símbolo do infinito. Não, não foi, não. Três estrelinhas. Foi um... Foi um menino com um chapéu, tipo, de burro, assim. Que da hora! Mas você que fez o desenho ou o cara veio com medo? Não, é meu amigo que tem um gosto de desenho muito peculiar e ele veio com esse, assim. Mas eu gostei, achei massa. Chapéu de burro. E aí, enfim, ele era doido bastante pra encarar isso e aí... Ah, ficou legal, tá lá até hoje, assim. Porque a pega é diferente, né? É, não, é totalmente diferente. E tem alguém que pode gritar. É, e mexer. E mexer. E aí... Aí foi isso, aí fiz umas três, quatro, falei, é, dá, assim, consigo fazer e tal. Aí eu pedi conta e fiquei tentando levar a vida de tatuagem, vida de ateliê, fazer mural ali, tudo ao mesmo tempo. Ok, tatuagem é muito minha onda, assim, por várias questões. Aí eu fui fazendo cada vez menos, aí fui começando a fazer mais gravuras, mais as serigrafias e tudo. E aí, economicamente, uma coisa superou a outra e eu parei de tatuar de vez, assim. Serigrafia, você foi... você buscou cursos? Como que foi o teu... porque, assim, uma coisa é você ter uma desenvoltura pra... uma habilidade pra desenhar, pra desenvolver, pra criar. Você foi fazer curso, assim, aprender a fazer serigrafia? Você foi ver tutorial no YouTube? Eu tenho... Como que foi a sua parte técnica, a sua formação técnica, assim? Eu tenho um curso de serigrafia, assim, com um artista lá. Mas as gravuras e serigrafias que eu fiz... Na verdade, não fui eu que fiz, né? Eu não pus a mão da massa. Essas são edições que foram feitas por um ateliê de serigrafia, que é a Motim, lá de Brasília, né? Que eles têm essa... eles editam gravuras de... eles editaram de sei lá quantas pessoas, assim, né? Dezenas, centenas, talvez, assim. Então, é muito comum também, no meio da arte, fazer essa terceirização de gravuras, né? A gente faz o design ali. Aí, no caso, eu fazia, tipo, um desenho digital com as cores separadas e tudo. De tudo que precisa ser, assim, pra funcionar como serigrafia. Porque são várias telas, né? De cores diferentes. Eu acho um mistério como dar certo no final. Aí, mandar... Aí, o Leandro lá que fazia a impressão e fazia... Enfim, é isso. Fazia a mágica lá e tudo. Eu tenho a teoria, mas, assim, pra acertar a prática da serigrafia, é muito material jogado fora, assim. Assim, não é muito econômico pra fazer. Aí, demanda também uma estrutura e tal. Aí, eu não... Apesar de eu gostar muito, mas eu não tô muito exposto, assim, a... A se dedicar a isso. É, a dedicar a isso, assim. É, porque às vezes você fica... Eu perguntei porque às vezes a pessoa fica tão na parte técnica, né? De realizar o produto que o criativo vai cansando, né? O criativo vai ficando meio de lado, né? É, não. Então, você fica numa demanda de... Não, tem que fazer 300. Como? É, eu conheço serígrafos que chegaram nesse ponto, assim. O galera tem um desenho muito lindo, assim. Começou fazendo pra si e virou prestador de serviço e parou de desenhar. Sim. Não tem tempo de fazer as coisas e tal. Que eu acho uma pena também, assim. Porque não... Apesar de que é bom pra mim, porque eu tenho uma pessoa que faz, mas... Ah, lógico. É, é uma pena porque o cara não... Deixou de fazer uma coisa que gosta, assim. Sim, sim. Mas uma estrelinha que se apagou, uma estrelinha de sonho que se apagou. É, por isso. No céu deste Brasil, né? Quando você... Você lembra da tua primeira obra vendida, assim? A primeira vez que você ganhou moedas a troco? Eu lembro. Foi muito engraçado que eu tava... Tava num rolê, assim. Uma exposição num rolê, num bar, assim. Eu acho, e tudo. E chegou um amigo e falou... Eu queria comprar uma parada sua e tal. E aí eu virei pra ele e falei assim... Cara, eu não sei nem que preço cobrar a CESA. E aí a gente ficou nessa, assim, nesse impasse, né? Ele também não ia botar preço no meu trabalho. Aí eu falei... Ah, sei lá, não é por quanto, assim. Mas foi, tipo, sei lá, 10 reais, assim. Ah, 10 reais. Aí era, tipo, um a quatro, assim. A gente tem isso de um a quatro e tal. Acho que essa foi a primeira vez que eu vendi. De sua primeira venda. É, assim. Você não tinha nem precificado sua arte. Porque tem essa também. Como precifica uma arte? A gente tá com o Arthur aqui nos bastidores. Uma hora ele vai contar pra gente. Mas como que o artista olha pro que ele faz e fala... Isso aqui vale tanto. Ah, são vários fatores, assim. Mas eu acho que a base do que é muito... A base não é bar. A base não é estar no bar com o seu amigo. É. Temos outras bases pra você que tá em casa. Ah, eu acho que o ponto de partida, assim, que muita gente usa é fazer pelo metro quadrado ou centímetro quadrado, assim. Nossa. Tipo, ah, isso aqui tem, sei lá, 0,5 metros quadrados. Meu metro quadrado vale X. Sabe, aí tipo, 0,5 vezes X vai dar lá 2X, 0,5X, sei lá, entendeu? E aí parte disso. Aí outras coisas valorizam ou desvalorizam uma arte. Participar de uma exposição valoriza. É, você ser premiado, assim. Aí, tipo... Às vezes em leilão, por exemplo, você vê isso. Tem lá um artista. Tem cinco obras de um artista. Valem lá, supondo, assim, 5 mil reais. Aí tem uma que vale 20 mil. Tá lá, obra premiada no salão de, sei lá, Jundiaí, no ano tal. E aí... Vai precificando isso de acordo com o olhar do mercado também, né? Com o olhar das galerias. Aí tem uma série, por exemplo, tem uma série que é mais... Que é mais visada do que outra e acaba subindo o preço de uma série. Também tem uma diferenciação entre gravura, desenho, tela, escultura. Sim. Então, tem um monte de variáveis, assim. Hoje você faz a serigrafia, vende serigrafia. Eu trabalho, basicamente, com serigrafia e... Até que serigrafia tá meio parado, assim, mas... Acho que esse ano eu ainda lanço alguma. Mas tem... São gravuras, né, de serigrafia. Às vezes eu faço gravuras de extenso, como também é uma técnica de reprodução. Então, faço uma tiragem bem pequena, tipo umas cinco cópias, por exemplo. E pintura com a Itela ou outros materiais, assim. Você faz? Você pinta? Pintura a óleo? Já fez sua capela de estima? A minha primeira obra... Essa primeira obra que eu falei mais cedo, eu fiz com óleo, assim. Mas eu não gosto de tinta a óleo, assim. Eu uso mais acrílica, acrílica, spray. E aí, quando eu falo pintura, eu falo, tipo, pintura com extenso, com vários materiais, assim. Então, ali na ficha técnica, tem a gente técnica mista, porque é um monte de coisa. São várias coisas. É, várias coisas. De lágrimas a extenso, tá lá no trabalho dele. É, por aí, assim. De raiva. De raiva, de revolta, indignação. Que, aliás, indignação, ela tá bem presente no seu trabalho também, né? Sim. Tá bem, bastante presente. Eu lembro que quando o galo tacou fogo no Barba Gato, você já tinha uma obra, né? Eu tinha uma do Anhanguera, lá de Goiânia. Na Goiânia, que foi um presente dos paulistas. Um grande presente dos paulistas, sabe dar bons presentes. O Goiânia foi uma pessoa tranquilinha, né? Na inauguração de Goiânia, lá. Pra quem não sabe, Goiânia foi projetada ali nos anos 30, construída. E ali, agora eu esqueci o ano, assim. Aí teve o Batismo Cultural, que foi a inauguração. E aí tem esse... Batismo Cultural, cara. Olha que foda. Foi muito legal, assim. Quero ser saudosista, mas no passado, às vezes, rolavam umas coisas interessantes, assim. Que foi uma semana de atividade cultural, assim. Peste de teatro. Isso você tá falando lá na década de 20, na inauguração. Não, acho que foi na década de 40, assim. Na década de 40, tá. É, final dos anos 30, ali, eu acho. Foi tipo aquela semana de arte moderna de São Paulo, né? Que é conhecida, que fica os artistas todos. É, só que era um negócio governamental, e aí não era tão transgressor, assim, como essa semana de arte foi, né? Então. Mas aí teve esse monte de atividade cultural, e aí teve essa... Tem essa estátua que tá lá até hoje, que é a do Anhanguera, que é o mito fundador lá do Estado e tal. É... E é uma estátua bem controversa lá, né? É uma estátua de um bandeirante e tudo, assim. Cara, mas eu acho que a primeira vez, eu fiz um documentário sobre o caminho dos bandeirantes nesse recorte aqui, desta região que a gente tá, e eu lembro que, não só o meu olhar, mas de historiadores, a discussão lá em 2008, 2009, era muito diferente do que se discute hoje sobre bandeirantes. Não tinha... É lógico, no final ficou Heróis ou Bandidos e tal, tem toda a problemática ali dos bandeirantes, né? E aí tem o historiador que fala, ó, o homem a seu tempo. Não dá pra julgar com os olhos de hoje, enfim. Mas eu tô até afim de gravar uma segunda parte, assim, o galo abrindo, tacando fogo num outro tatuinho, não tô brincando. Mas desse... Eu acho tão importante esse questionamento do que é a história do Brasil, o que é a construção histórica do Brasil, porque isso também abala as nossas estruturas, que elas balançam, né? E também o nosso modo de se reconhecer enquanto sociedade, né? É, assim, eu não sou historiador, né? Não posso ficar aqui falando... Ah, mas de dar pitaca em tudo, gente. Quem tem Twitter pode falar de tudo, inclusive. Tô brincando. Mas, assim, eu acho que a minha visão, assim, né? Acho que a gente não deve... É isso, assim, não é que eu também quero apagar isso ou demonizar. Sim. Tem isso mesmo? Era ali... Foi um processo nisso. Ele existiu, ele aconteceu. Mas eu acho que o que foi construído, assim, a história que foi ensinada foi uma... Pelo menos até pra mim, ali, a história que eu vi na escola, eu não sei como é que tá hoje, mas foi uma história de contifada, de flor e de apagamento dos indígenas, por exemplo. Porque a questão não é só o que é contado, é o que não é contado, né? É, e é isso que eu e que muita gente questiona, que o Galo questiona, por exemplo, assim, tipo, não, beleza, esse cara foi lá e fundou uma cidade lá em Goiânia, né? Mas, assim, ninguém fala que ele fundou uma cidade lá em Goiás, no caso, dizimando... Que já, dentro do lugar que já existia, uma cidade que já existia, uma comunidade que já existia. É, dizimando todo um povo, assim, tipo, Goiás vem dos índios goiasos e esses índios foram dizimados antes de acabar o ouro lá, assim, os índios acabaram antes do ouro, sabe assim? E é uma coisa que a gente só, pelo menos eu, não aprendi isso na escola, né? Eu também nada, absolutamente nada, nada, nada sobre esta construção do Brasil, que a gente tem mais noção hoje. A gente tem, a internet tá aí, né, também, pra gente, enfim, ter, ser impactado por outros conteúdos. A arte tá aí também pra nos mostrar outros olhares aí sobre a construção do Brasil. Mas é bem isso, assim, não tinha o menor, não tinha o menor senso, sequer tinha como questionar a história dos bandeirantes, porque a gente não tinha essa amplitude, né, do que foi essa construção do Brasil. Eu tenho uma outra obra que eu fiz, que é um... essa mesma, esse mesmo bandeirante, essa mesma estátua lá. Tem uma no lixo. É, enfiada numa caçamba de entulho, assim. Você tem três com estátua, é isso? Que eu me lembro, talvez. E depois eu fiz uma outra também com a do Barba Gato. Do Barba Gato. Que tem as baianas. É, que tem um samba de rodas, assim, na frente e tal. E eu tenho, aí tem essa do entulho, que eu, enfim, fiz ali meio que um estudo também e tal. E aí o Museu do Ipiranga entrou em contato pra fazer o licenciamento pro material educativo deles nessa reabertura do museu ali, em 2022, eu acho. Temos um novo marco zero aqui, cada passo um marco zero, cada trabalho um marco zero na tua carreira, né? Aí, assim, aí o museu reabriu com essa também, com um pouco com essa pegada de, tipo, ó, isso aqui foi construído, tudo isso que a gente conhece, não é que aconteceu desse jeito, foi construído. Foi roteirizado. Foi roteirizado, sim. E foi construído recente, assim, do tipo, foi no século XIX, o Instituto Histórico Nacional, que tinha sede em São Paulo, tipo, ah, a gente precisa construir uma história do país, aí chamou um monte de historiador daqui de São Paulo, e aí eles construíram toda essa imagética que a gente tem, assim, todas aquelas telas de bandeirante que tem em livros de história, assim, porque as pinturas também são do século XIX, assim, é tudo essa imagética, e aí eu achei isso muito legal do Museu do Ipiranga, deixar isso claro, assim, tipo, ah, isso aqui não... essa galera não se vestia desse jeito, isso aqui não é muito assim. Ao mesmo tempo que eles ainda exaltam, não os feitos, mas as obras em si, né? É porque a obra em si é uma, como eu disse, né, um recorte de uma época ali, né, fizeram as obras, as pinturas, né, as estátuas, enfim, enquanto objeto de arte tem seu valor, né? O que está sendo questionado é o que aquilo representa, né, dentro da construção do país, né? E aí foi muito legal que, assim, eles licenciaram e aí depois, assim, sem... eles nem haviam me consultado, assim, pra saber se podia, mas aí eles fizeram uma reprodução e colocaram nessa mesma sala que tem umas pinturas do... de uma galera lá, assim. Sem... sem pagar cachê. É, não teve, né, assim, teve só o licenciamento. É isso, piratearam. É, mas eu acho que eles... eu fui avisado, assim, de alguma maneira. Mas você ficou orgulhoso ou você ficou puto? Não, eu gostei demais, até porque tá, assim, você entra na sala e tá lá todas aquelas pinturas lindas e tá a minha obra, a reprodução da minha obra como um contraponto contemporâneo, sabe? E tem esse texto do lado, assim, tipo, os artistas contemporâneos questionam tudo isso aqui que você tá vendo, esse aqui é um exemplo, sabe? Cara, pode falar o que foi, mas esse trabalho do educativo, ele é super importante, né, dentro dos museus. É, ficou muito legal isso lá, assim. E aí... Tá no Museu do Ipiranga. É, tem lá essa reprodução dessa obra lá. Essa obra vale mais, tá vendo? Você não comprou antes, na mão do Museu do Ipiranga, agora tá mais que o do do preço, dez vezes mais. Pois é, ué. Você lembra da sua primeira obra que esgotou? Porque quando... no seu site não tem uma só pra vender, né? Foi a primeira... foi essa serigrafia do... do... desse Anhanguera pegando fogo, assim. Foi a primeira... Essa foi a primeira que... Que eu lancei ela na... numa edição da Feira Motim, tipo, lá na Motim mesmo. Aí ele fez... a gente fez 50 cópias, e lá na Motim vendeu já mais ou menos a metade, assim, e aí lá em Goiânia é um tema que é muito popular, digamos assim, saca? Então já tinha uma galera também de Viola e, tipo, vendeu bem rápido, assim, essa. Que legal. Essa serigrafia, assim. Foi a primeira que eu fiz também. Você não faz reedição? Como? Porque, assim, são numeradas as obras. Você vai fazer 50, vai fazer 100. Você faz reedição de obra ou você desencana? Não, não faço. Esgotou, esgotou, e aí, tipo, passo pra frente, assim. Não, mas não dá uma coceirinha pra... Ah, vendeu 50, vamos fazer mais 50 aqui. Vamos fazer, que nem o Andy Warhol, de fazer... Não, assim, não é... Ah, pastelaria, pá! Na real, meio que desencana, assim. Eu acho que antes de esgotar, eu já tô com a cabeça em outro lugar e, assim, já não... Já enjoou da obra. Ela já tá velha pra você. É, minha cabeça tá sempre na próxima, assim. Então, eu gosto e tudo, assim. Eu acabei fazendo uma versão em pintura, em acrílica, sobre tela e tal, assim. Uma tela grande e tal. Mas é... Mas é isso, assim. Eu fiz por fazer e tudo, mas não... Porque o do Boa Bagada esgotou também, né? Porque eu não achei lugar nenhum, né? Eu acho que tem umas três ou quatro com um espaço lá de Goiânia, assim. Mas o espaço lá não tem... É... Não é online e tal, né? Talvez eu resgate elas lá. É, resgate. Eu quero dar uma diferença pro Galo, que eu acho que ele tem que ter uma obra... É, a ideia inicial era a gente... A gente teve essa ideia de... Eu e o Leandro lá da Motinha, a gente teve uma ideia de passar uma parte pra eles. Só que, na época, eu não consegui falar com o Galo, assim. Eu mandei uma mensagem... Acho que eu mandei no Revolução Periférica e aí não teve resposta. Aí foi indo, foi indo, aí até que a gente meio que desencanou deles, assim. Porque eu lembro que ele veio, ele se lançou... Depois que ele saiu da cadeia e tal, ele veio aqui e tal. E, tipo, isso ficou na minha cabeça. Falei, gente... Aí eu procurei e não achei mais a obra. Por isso que eu perguntei se, quando esgota, tem uma rede. São de interesse próprio, de interesse próprio. Tem várias obras ali que são incríveis, porém, não tem mais pra vender. Deve estar lá escondidinho nas gavetas. Você tem coisa em casa escondida? Tem as minhas, assim. Mas é, tipo, uma, duas cofres no máximo, assim. Você tem uma de cada sua? Uma obra de cada? Não, essa mesma do... Tem uma prova do artista, assim. Essa mesma do Ayanguera, eu não... Essa primeira, que eu falei que esgotei lá do Ayanguera, eu não tenho ela, assim. Não vendi, eu não me atentei, assim, de separar a minha e vendi tudo. Não tem nem pra mim, assim. Aí teve um ano que eu fiz uma exposição, peguei emprestado de um amigo lá pra exposição e tudo. A minha mesmo, não tinha, assim. Olha só, o artista chega a ponto de pegar as próprias obras emprestadas. Não, mas isso é muito comum. É, muito legal. Eu acho foda, eu acho incrível. Eu acho incrível de ter que pegar emprestado com um colecionador. Aí depois eu comecei... Aí tem uma outra que é aquela do... Que tá ali, aquela do meio lá, a ruaça, que eu também não tenho, assim. Não tem mais? Ah, essa tá esgotada no seu site. Tá esgotada e eu também não fiquei nem com a minha cópia, assim. Tinha um... Se precisou, eu tinha emprestado. A mesma coisa também, assim. Meio que desatenção. Acabei vendendo tudo e tal. Mas eu costumo ter várias coisas, assim, várias. Às vezes uma, duas. Tem uma que eu tenho duas cópias lá e tal. Meio que pensando nisso, assim, de tipo, sei lá, de expor de novo em algum lugar, algum projeto, alguma coisa. Então, tem esse material de arquivo, assim. A gente tá falando aqui agora... A gente tava falando aqui agora dos... Das serigrafias, né? Estêncil. Como que você tem trabalhado? Na rua? O que que você tem feito? Eu tenho feito... Eu tô num momento de experimentação com estêncil, assim. Porque eu tenho... Eu corto estêncil desde 2006. Com quem? Você usava radiografia? Sei lá, a pessoa... Com que material que você... Você foi fazer curso? Não, não fiz curso. Eu já tinha uma ideia de estêncil, assim. Porque eu tinha aquelas letras de estêncil, aquele alfabeto. Alfabeto clássico. E eu tinha uma ideia, mais ou menos, de como é que funciona, né? Assim, como é que você tem que cortar pra funcionar. Aí, eu lembro... Teve uma vez, assim, que o Ozzy, Que é um artista que vai estar na exposição também, de sábado agora. Ele postou uma foto, assim, segurando uma máscara de estêncil. E tinha uma... Um filó colado na máscara, assim. E eu mandei uma mensagem pra ele, assim. Eu falei, que parada? Eu corto, tô fazendo uns estêncil aqui. Que parada é essa aí que tá colada? Aí, o Ozzy me mandou um tutorial completo, assim. Que da hora. Que ele... Ele falou assim... Ele me respondeu, assim, e falou, Ah, esse fim de semana eu vou produzir um aqui, e aí eu te explico. Ele me mandou, assim, sei lá, umas 30 fotos de um passo a passo, tudo, assim. Falando o material que ele usa, falando o que que era o filó, e tudo, assim. E cola quente, que usa, não sei o que, você faz isso, assim. E aí, tipo, pronto. Aí, com aquilo ali, eu fui indo. Mas eu experimento muito material, assim. Então, eu utilizo raio-x até hoje, pra determinados fins. Porque eu faço uma equação também, tipo, quanto mais duro o material, mais durável é o extenso, né? Então, e quanto mais mole, mais descartável. Então, tem alguns extensos que eu não tenho interesse de ficar com eles pra sempre, e acabo fazendo no material mais fino. Entendi. Outros, quando eu vou fazer lamb, por exemplo, os meus cartazes de lamb, aí eu corto no raio-x ou no acetato. Porque aí vai durar ali, não sei quantas cópias, sabe? Então, eu tenho muito extensos lá, desde 2006, assim. Joguei muita coisa fora, mas eu continuo com muito extensos lá. E, muitas vezes, eu perdi o interesse, porque faz parte de outro... De outro momento da tua vida, assim. É, outro interesse, outra pira e tal, que hoje não faz sentido, assim. Eu tenho dois lamb, que, inclusive, assim, eu fico num super dilema. A pessoa não quer gastar, né, as coisas. Mas eu falo, puta, acho que eu vou emoldurar. Falei, não, mas ela não tem que ir na parede. Eles estão guardados, porque eu ainda não decidi se eu vou colocar na parede. E aí, tal qual o grafite, o picho, o lamb também é uma coisa que ele vai durar o tempo dele. É, os meus lá... Eu sou um pouco apegada. Porque eu tenho uma coleçãozinha de lamb e tal, que eu troco com outros artistas. Tipo folhinha de picho, né? Aí, os meus vai de fita crepe, tipo pôster de banda, assim. Faz o canudinho de fita crepe atrás e põe lá, sabe? Entendi. Porque, por conta disso, assim, porque, sei lá, próprio, tá, tipo, meu ateliê, por exemplo, mas, sei lá, vou reformar lá por conta de qualquer coisa, vou perder, assim. Sim. Então, tá lá com fita e eu tiro e tal, essas coisas. Eu tenho medo de colocar fita e alguém pegar, mexer, sabe, assim, chata. Don't touch, this is art. Meio assim, né? Não toca no meu lamb gigante. E aí, esses estêncios que estão lá, eu comecei a pirar neles como colagem. E aí, eu vou juntando um pedaço, a cabeça de um estêncio com o corpo do outro, saca? E aí, eu comecei a dar uma finalidade pra esses desenhos que antes, da maneira como eles estão, eles não me interessam. Ou não. Isso vem desse lugar de... Vem daqui. Isso aqui vem dessa... Nossa, isso aqui é a evolução do Zine, talvez? A evolução do catálogo, do artista? Esse material, ele foi editado pela Marte lá, que é uma editora lá de Goiânia. E o editor lá da revista, ele, tipo, ficava no meu pé, assim, pra eu fazer alguma coisa com eles. Não, você tem um monte de material aí, vamos lançar uma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Ayahuera no... Tá pra ver, Ju? É, essa aqui tá no Museu do Ipiranga. No Museu do Ipiranga, gente. E aí o... E aí ele, pô, vamos lançar, vamos lançar, e aí nessas eu topei e aí eu fiquei meio que viajando, né? Como que eu vou lançar? Como que eu vou fazer esse projeto? O projeto gráfico é meu, né? Aham, a proposta era que só fosse a obra sua, tudo seu. Aí um dia eu cheguei nele e falei, pô, tô pensando em lançar aquele material, vamos trocar essa ideia, e aí a gente ficou debatendo, assim, como que seria e tal. Aí eu lembrei desse formato grandão, assim, que é tipo da revista Piauí, assim, que é bem grandão. E aí... Mas eu não queria fazer um catálogo de página branca e a obra ali no meio, assim. Mesmo porque acho que a cara de quem cuide sua arte também não é essa estética de livrinho, né? É, de catálogo, assim, né? De catálogo e tal. E aí eu comecei... Aí eu lembrei de um... de zine, né? Assim, tem um... Isso aqui é muito... Muito zine, né? Muito... E aí tem um rolê que eu... Volto Preto e Branco. Que eu... Eu pesquiso muito o arquivo público, assim, para... Enfim, eu fico revirando o arquivo público atrás de sei lá o quê, assim. E eu tinha muito documento lá da época da ditadura, assim, da comissão de amnistia. E aí tem um... Enfim, esse grafismo da Xerx, assim, da digitalização e tal. É um negócio que eu sempre... Carinho. Sempre me chamou muita atenção. E aí eu acabei utilizando esse material e desses documentos para criar esse dossiê do meu trabalho, né? Essas digitais aqui, que tem embaixo aqui, são de pessoas que existem mesmo. São de... De arquivos. De presos políticos, sei lá, desaparecidos, sei lá, assim. Parece que voltou à comissão da verdade, né? Eu tomei por fora, assim, não sei. E aí foi explorando, tipo, como os carimbos, assim, o próprio grafismo, né? A própria textura do Xerx e tal. E aí a ideia era, além de fazer um catálogo, mas fazer... Aí eu fiquei pirando nisso, tipo, ah, vou fazer então o meu dossiê, né? Assim, o meu trabalho. E aí tem uma coisa que rola muito, assim, que é... Que eu troco muita ideia com o Daniel Melim, que é outro artista de extensio daqui do país, assim. Que é incrível. Ele que tem as... Em penas em São Paulo, né? Isso. Ele teve... Tinha uma dele na... Super famosa ali. Na... Na luz ali, de frente, aqui na Coteca. Acho que apagou recentemente, assim. Enfim, né? Detonou e tal. Cartório de notas. E aí a gente troca muita ideia, assim. Eu e o Melim sobre processo, processo criativo e tal. E aí foi a ideia do Márcio Júnior, do editor da revista. Falei assim, ah, por que você não chama o Melim pra participar e tudo? A entrevista é dele, né? É, na real é mais uma... É a gravação de uma ligação, assim. Você transcreveu uma ligação, basicamente. Só deu uma editada no texto, assim, pra tirar alguns excessos. Mas é basicamente a... Você censurou o seu próprio texto, é isso? É isso que você estava dizendo, Rostó? Não, eu não censurei ele. Eu poli ele. Poliu. Porque tem aqui, ó, gente. A entrevista começa. Dá pra ver, Juju? Dá. Aqui, ó, delegacia de segurança social, secretaria de segurança pública. Aí fez essa diagramação em cima dos documentos, assim. Isso aqui é interessante que eu consegui. Cada um tem um... Um 180, 181. Tem uma sequência. Tem uma sequência dos documentos. Caramba! Você conseguiu tudo isso na internet? É, não. Eu acho que é o arquivo Edgar Leo Renaud. Que é um arquivo público ali da Unicamp. E aí tem, assim. Cabelo Buki? Quem que é? O Bukowski, não? Não, não é ninguém, assim, em específico. Ou talvez seja, mas eu não sei falar quem é, assim. Só tatuagens. Isso aqui é pra fazer um flash tattoo? É, isso aqui saiu dos flashes mesmo. E também dos cadernos, né? Que é... Meus cadernos de desenho são quase isso aqui, assim. Vários desenhinhos amontoados, assim, em tudo. E aí foi um... Eu ia falar, faça sua flash tattoo, mas ele não tatua. Também não toca mais bateria pro Marrone. E também não trabalha mais na companhia de energia. Coisas do passado. Isso. Ficou para trás. Ficou. E aí esse material... Aí a gente lançou esse material lá em Goiânia, mês passado. É novinho, então. É, mês passado não. Foi em... É, foi em maio, eu acho. E aí... Sexta-feira agora a gente... Dia nove vai fazer um lançamento na Ugra. Que é uma loja lá de São Paulo. São Paulo. E... Aí o Melim vai estar lá também. Tudo. Que demais. E aí aqui nessa revista tem material de 2020 até... Aí a maioria desse ano, assim, produção desse ano. Depois de pronta, você abriu e pensou, putz, que foda eu resumir tua obra num catálogo, né? É, ficou... Eu sei que acabou de sair tudo, mas você fala, putz, podia ter colocado essa. Cara... Tá bom, não pensa nisso. Eu não quero te fazer sofrer. É, 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 ficou meio... Eu... Agora eu tô numa pira de fazer uma outra, porque depois que saiu a revista, eu fiz algumas obras. Entendi. Já tem coisa nova pra colocar. É, já tem umas coisas novas, assim, que eu acho legais. É... Aqui também pra esse material, aí tem algumas coisas técnicas, né? Assim, por exemplo, foto. Eu não tinha foto de qualidade de... De tudo, assim. Então, eu usei das fotos que tinha, assim. Tem obra que eu não tinha foto, sabe? Nem a obra e nem a foto. Muitas não tenho nem a obra, nem a foto, mas algumas fotos que tem são fotos de, sei lá, de celular, assim, tudo. Porque também é um processo meio recente, assim, de eu... Mandar as obras pra um fotógrafo, tal, assim. Aí me entrega numa resolução absurda, assim, tal. Mas, é... Mas, enfim, eu tenho acesso a muita obra, a muito colecionador, assim, né? Não é uma coisa difícil pegar pra fotografar e tudo. Aí também tem uma questão do... Que de 2020 pra cá, por exemplo, a temática das obras é muito diferente de 2020 pra trás, assim. Então, também tinha essa coisa pra não ficar distoante, assim, também. De ter um trabalho mais antigo, só porque é mais antigo e tal, assim. De ter uma continuidade mesmo ali no trajeto que você escolheu pra essa revista. Exato, assim, de ter uma certa unidade, assim, de temas, de poética, assim, e de estética também, né? É um roteiro, né? É basicamente um roteiro. Tem a foto que abre, a foto que termina. É, é um... É que é uma história aqui dentro. É, o processo de curadoria, né? É isso, assim, fazer essa seleção ali do que conversa mais ou não, assim. Talvez teria alguma, uma ou outra obra mais antiga, mas aí eu teria que fazer essa pesquisa também, assim, pra ver se casaria. Eu tenho um problema sério porque eu tive um HD queimado e aí eu perdi muita coisa, assim. Então, tem muita obra que eu nem lembro mais, assim. De vez em quando alguém me manda uma foto de uma obra, assim, que eu falo, nossa... Eu que fiz isso, cara! Nossa, essa obra aí, lembrei e tal. Lembrei, lembrei o momento, lembrei a história. Mas é isso, é... Tem um backups que duram, porque também backup em CD também, backup... Ai, cara, você falou, isso é um trauma na minha vida, porque entraram aqui e levaram todos os meus HDs. E eu sou a pessoa que tinha várias vezes o... Cópia, cópia, tinha o HD, cópia do HD. Sim. Aí levaram, fazer o quê? Não sei, mas... Levaram meus HDs e aí todo mundo perguntou, por que você não vai em nuvem? Caralho, eu trabalho com audiovisual, não dá pra deixar a vida em nuvem. Porque eu achava muito mais fácil alguém invadir meu e-mail do que alguém entrar no meu espaço, né? Não, e audiovisual você vai ter que ter umas nuvens, umas três nuvens de um tera. É, eu vou ter que comprar aquelas coisas que ficam na Rússia, na Sibéria, sabe? Aquelas nuvens, não confio em nuvem. Falei, se acabar tudo, se alguém cortar um cabo, não vou ter mais acesso. Se deixar de existir, né? Se deixar de existir, eu sempre penso nisso. Eu tenho DVDs guardados, porque se deixar de existir, eu vou ter filmes pra assistir, vou ter CDs pra ouvir. É, tem uma galera que fala isso, assim, tipo, de você ter um site próprio, assim, não ficar dependendo de rede social, porque ela acaba, né? Sim, ela acaba, ela acaba. E aí você perde seu material que tá lá, assim. Exatamente. Viu? Você vem pra Jundiaí pra participar da exposição, senhor Estêncio? Você vai da oficina? Vou dar a oficina no domingo, dia 11, é a oficina de Estêncio lá, e, enfim, aí é com o Arthur, a organização, não sei como que passa. A gente vai falar com o Arthur, você que se acompanha francamente, ou o vídeo tá antes ou depois desse, procura aí, não custa nada. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que nós lançamos aqui pelo YouTube e também pela Spotify. Spotify, Spotify agora tem vídeo também, então você pode ver, não só o rostinho do nosso convidado, como também suas obras pelo Spotify. Como as pessoas te encontram? Como compram sua obra? Como te acessam? Tem um site. O pessoal tá aqui, ó, compra comigo, na minha mão, na minha mão. Vamos ver se a gente vai fazer o seu mesh. Pode comprar com o Arthur, né? 5, tem algumas coisas com ele. É, eu tenho um site, que é diogorostof.com, e tem rede social também, Instagram, diogo.rostof, e é a única rede social que eu tenho. Eu não tenho muita paciência com a rede social. Você não tem Facebook? Tem feno rolando no Facebook. Tem Facebook, porque o Facebook obriga a gente ter um Facebook ali pra algumas coisas, mas é um fantasma ali. Você não é um habituê de Facebook. Não, eu tenho, eu ando meio cansado de rede social, então eu nem... Cara, todo dia eu pensei em desistir da rede social, sabia? Mas não posso. É, eu também não posso. Como? Só se a gente for fazer entrevista na pracinha, pros tios jogando dama e pros pombo. Esses dias eu descobri lá no Instagram aquelas ferramentas de programar publicações. Aí pronto, aí fui lá, pelo amor de Deus. Pronto, uma vez por mês eu venho aqui, programo minhas coisas. É, num dia que eu tô de boa eu programo ali umas e tipo, pronto, eu não preciso entrar pra publicar. Essa é a profissionalização do artista, minha gente. Você dá conta, assim, de tudo? Você tá lá produzindo arte e aí divulgação. É, eu andava bem... Eu tenho muita preguiça, assim, de produzir, apesar de eu ser muito viciado ali em consumir conteúdo ali, consumir rios e tal, muito viciado nisso. Mas pra eu publicar alguma coisa eu tinha muita preguiça. Aí até que um amigo, tipo, ah, você tem um monte de coisa massa, vai publicando isso. Você tem o seu processo, é massa, tem um monte de referência, vai, sei lá. O ateliê, tudo. É. E aí eu fui achando uma fórmula ali que funciona, assim, pra mim. Sem ter que fazer dancinha? Não, eu nem, inclusive eu até, tipo, oculto ali, curtir essas coisas tudo, porque eu não quero nem saber quantas pessoas viram, assim. Aí a ideia era, tipo, me conectar com os amigos mesmo que já estão lá, com gente que já troca ideia, assim. Sem também pensar em crescer, conta, nem nada disso, assim. E aí, aí é mais uma tarefa pra fazer, assim, mas acaba que eu consigo organizar ali num fluxo, também, tipo, não fico postando todo dia, sei lá, posto duas vezes na semana, três no máximo, assim. Não divulga o jogo do tigrinho e não faz dancinha. Não. É esse tipo de conteúdo que a gente tem que consumir, gente. Inclusive, tipo, também, aí eu lembrei, aí eu descobri esse negócio de programar e aí também, tipo, como perdi a sua obrigação de ter que acessar, aí também nem faço story direito, assim, basicamente duas ferramentas que eu uso. Mas, assim, aí tá legal, assim, achei legal. Tá se relacionando bem com a internet. É, aí uma galera dá uma ideia, assim, enfim, acha legal de ver o processo e tal. É, mas foi nisso, assim, é dentro do ritmo ali. E muitas vezes não, é, muita coisa também eu deixo de postar porque quando eu tô sentado produzindo, é sentado produzindo e eu nem lembro do celular ali. Nossa, que bom. Mantenha a saúde mental no dia. É outro, é um foco ali, é outra imersão, né, assim. Até porque a ideia é entrar num fluxo, assim, quase meditativo, sabe, de produção. Então, tipo, vai ali... Você coloca música quando você tá produzindo? Você fica, qual que é o teu processo? Coloco, nem sempre, assim, tem vezes que fica em silêncio mesmo, assim, só trampando. Mas eu escuto muita música lá no ateliê, só música, assim, podcast, eu escuto em outras situações, assim, em outros voores. Também nem é muito podcast que eu escuto. É... E também a música é justamente por isso também, pra não... Porque a música também, em um determinado momento, ela acaba virando um som ambiente. A gente consegue abstrair, né, e o podcast fica prestando atenção. Sim. Então, fica dividindo a atenção ali com o trabalho. É... Mas aí a ideia é focar no trabalho, assim, até, tipo... É entrar nesse estado, tipo, meio meditativo mesmo, assim. E aí consegue ver coisas que antes não via, assim, consegue entender umas nuances e tal. E aí é o melhor de ser artista, é isso, assim. Sim. A obra, quando você começa a obra, você já sabe que caminho ela vai tomar? Ou você só tem uma sementinha, uma ideia do que ela pode ser? Depende, assim. Tem algumas... Quando é uma coisa que é... Que é mais... Quando é uma encomenda... Aí eu já tenho todo um projeto antes, projeto de cor e tudo, e aí vira ali... A execução vira só... Seguir o projeto mesmo, assim. Alguns outros trabalhos, não, assim, eu não tenho muita ideia do que vai virar. Acontece que, assim, como trabalha com estêncil, então já tem uma coisa muito marcada, né? Assim, já tá... Uma ou duas coisas já tá prontas, já tá muito marcadas. Mas muitas vezes é só uma estrutura ali, e aí, apesar de utilizar o estêncil, mas a cor, a mancha ali, aí tudo vai mudando, assim. Às vezes, tipo, fica trocando a cor ali, até conseguir uma coesão no trabalho e tudo, assim. Porque, às vezes, pensa uma ideia, uma coisa, e aí ele conflita com outro pedaço, e aí tem que ficar fazendo esses ajustes, assim. Mas tinha uma época que eu trabalhava muito com um projeto, assim, e aí eu fiquei... Saturei também, porque virou um negócio muito mecânico, assim, muito... De executar mesmo, sentar pra executar. É, de falar, e aqui tem que sentar e fazer isso aqui, tem que fazer 50 linhas aqui e tudo. E aí, que são trabalhos mais nessa estética aqui também, assim. E aí, depois, eu voltei a usar mais estêncil, e aí comecei a experimentar mais muito, enfim, experimentar coisas, né? Porque aqui as coisas têm que ser mais controladas, assim, né? Tipo, o rosa tem que ficar aqui dentro, assim, e tal. E ali no estêncil, pra mim, não faz muito... Aqui, por exemplo, não faz diferença se a mancha desceu e tal. Você saca? Eu gosto muito do acaso também, assim, dessa... Desse... Esse aqui do lado, por exemplo, é quase... É uma chapa de aço e ela é quase desse jeito, assim. Eu pintei o estêncil, essa face é laranja. Ah, tá. E aí a chapa tá atrás... E a chapa é isso aí, Sam, tava aí, assim. Deixou acontecer. E aí tem um desenho aqui embaixo. Esse desenho, ele é uma... É da diagramação, né? Assim, é um desenho do caderno, assim. Rascunho do caderno, ó. Que animal, animal. Isso aqui tá à venda? Tá à venda. Tem no site da editora. Editora Marte. Isso. Marte Produções. Marte Produções. E lá na Ugra vai ter alguns também, não muitos, assim. Acho que uns 40, mais ou menos. É, oportunidade única de adquirir a sua. E vai estar lá, ele vai autografar. O meu, ele vai autografar. Sim, lógico. Vai autografar. Lógico. Rasura. É isso. É isso. Diogo Rostoff comigo hoje aqui, diretamente de Goiânia para o mundo. Tem obras suas fora? Já sabe se tem? Se não, a gente tem que mudar de país pra levar uma obra pra fora, né? Tem, tem. Tem obra... Já vendi obra pros Estados Unidos. Legal. E tem uma galeria na Espanha, né? Com a qual eu trabalho, assim. Demais. Tem algumas coisas lá, assim. Demais, 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 demais. Isso sem contar Lambia, assim. Que fiz troca com artistas de fora e tal. Trocou folhinha. Eu tinha em 2022 também. Eu fui pra Colômbia e fiz uma exposição lá e tudo. Tem material na Colômbia também. Então tá material pelo mundo. Sim. É isso aí, galera. Diogo Rostoff comigo hoje no Francamente. Chegamos ao fim. Siga a Rostoff nas redes sociais. Tá no Instagram. Com os seus posts todos bonitinhos, já pré-agendados. De vez em quando rolam stories. De vez em quando rola o quê? Rola um curso, uma oficina perto de você. Pede você que tá aqui na região metropolitana de Jundiaí. Vai dar tempo. É domingo? Tem inscrição ainda? Dá pra fazer? É de graça? Paga inscrições? Só? Acabou? Tem? Bom, a gente vai colocar tudo... Vai ser sábado, eu não falo, mas vai ser no dia da exposição que a gente vai fazer abrir a lista pra... Ah, gente, olha só. Você que tá ou vendo ou ouvindo essa entrevista, Sabadão, aqui em Jundiaí, na Pinacoteca, você pode conhecer pessoalmente o Rostoff e conhecer também a obra de outros artistas com a exposição Senhor Estêncio, que você vai saber um pouquinho mais no próximo vídeo ou no vídeo anterior. A gente nunca sabe, esse programa é um mistério, não é mesmo? Obrigada. De mais, obrigada. Amei você aqui. Valeu, gente. Juju, obrigada. Hoje, Julinha com a gente aqui nos estúdios, pilotando as câmeras, os microfones. Obrigada, Juju. Galera, seguinte. Comprem arte. Esse aqui... Tô na câmera aqui, dá pra ver? Esse aqui é o Rostoff por ele mesmo, entendeu? É auto... Como chama quando a pessoa pinta? Auto-retrato. Auto-retrato, é isso. Auto-coisa. Ia falar, ah, Monalisa. Não. É o auto-retrato do artista Diogo Rostoff com o seu nariz quebrado pelas indignações do mundo. Foi briga de bar? Foi só uma licença poética. É. Foi uma licença poética. Muito bem. Ninguém se machucou na produção dessa imagem. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem bem. Bebam água. Não se esqueça, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. É isso. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água. E tchau. Francamente com Tainan Franco.